Continuando nosso curso de Física Básica 2, onde estamos estudando Energia, Trabalho, Potência e Rendimento. Essa é nossa aula de número 5. Então, se você não viu as aulas anteriores, dá uma olhadinha aí no canal. Eu sou o Vitor Hugo e hoje nós vamos falar sobre forças conservativas e energia potencial, ok? Bem, o que são forças conservativas? São forças cujo trabalho não depende do caminho, depende apenas dos estádios inicial e final. O que significa isso? Imagina que isso aqui é um objeto, essa bolinha aqui é um objeto. E ela está se movendo, por exemplo, sei lá, ela poderia ser um carro indo de uma cidade até outra. Ela pode vir por essa estrada aqui, que vai em linha reta. Ela pode seguir por outras cidades, fazendo esse caminho, ou ainda esse outro aqui. Então, existem diversos caminhos que fazem ela sair dessa posição, ou seja, desse estado, para essa posição, esse outro estado. Mas o que é que interessa para você? Só interessa que você chegou na segunda cidade, chegou no segundo estado. Então, não importa qual caminho você fez, só importa o estado inicial, de onde você saiu, e o estado final. Exemplos de forças conservativas são a força elástica, a força gravitacional e a força elétrica. Por quê? Porque elas só dependem da posição. Elas não dependem da trajetória. Elas dependem apenas da distância em relação a um determinado referencial. Então, vamos observar isso nesse probleminha aqui. Um corpo preso a uma mola de constante elástica K igual a 1000 N por metro se move da posição X igual a 1 metro até X igual a 2 metros. Qual o trabalho da força elástica nesse deslocamento se a posição de equilíbrio está em X igual a zero? Então, aqui está o nosso problema e nós sabemos que a força elástica é uma força que varia com a posição. Então, nós calculamos o trabalho através da área desse gráfico aqui. Então, nós temos que a força para X igual a 1, de X é igual a deformação, é 1000 vezes 1, ou seja, 1000 N. E a força em X igual a 2 é 1000 vezes 2, ou seja, 2000 N. Então, o trabalho vai ser a área desse trapézio aqui. Vai ser 2000 mais 1000 vezes a altura, que é 1, dividido por 2, ou seja, o trabalho é 1500. E se você olhar nesse passo anterior, você vai ver que o trabalho depende apenas da deformação, ou seja, aqui, onde tem esse 2000 mais 1000, aqui está embutido o seu X da deformação, ou seja, depende só dessa posição, X igual a 2, e dessa posição, X igual a 1. Em momento nenhum, você se pergunta como foi que ele chegou em X igual a 2. Só importa que ele está agora lá. Bem, para forças conservativas, para forças conservativas, é possível definir uma função potencial. Essa função vai ser exatamente a sua energia potencial. Essa função, ela varia para cada posição do corpo. Então, você que já viu energia potencial gravitacional, sabe que para cada posição, ele tem uma energia, para cada altura, ele tem uma energia potencial diferente. Então, nós definimos um valor zero, uma posição em que a função potencial vai ter um valor zero, E a partir daí, nós começamos a contabilizar valores maiores ou menores do que esse valor zero. E como é que a gente faz isso? Bem, o valor da função potencial vai ser igual ao trabalho da força para levar o corpo do zero até aquela posição. Mas não exatamente o trabalho, o negativo do trabalho, ok? Então, o trabalho é igual a menos a energia potencial, certo? Daquele ponto. Bem, energia mecânica. Vamos falar agora sobre energia mecânica. A energia de um sistema vai ser a soma, a energia mecânica de um sistema é a soma da energia cinética com a energia potencial. E se o sistema só estiver sujeito a forças conservativas, ou seja, se não houver dissipação, se não houver atrito, a energia mecânica do sistema se conserva. Vamos observar, então, qual é a consequência disso? Suponho, então, que nós temos um corpo com a determinada energia cinética inicial e a energia potencial inicial. Então, a energia mecânica total inicial é ser essa daqui. Depois de um certo... Depois de interações, depois que o corpo se move, então ele vai ter uma energia cinética final e uma potencial final. Então, aqui nós temos que a energia mecânica final vai ser a soma da cinética com a potencial final. Vamos, então, obter a variação da energia mecânica. A variação da energia mecânica é a energia mecânica final menos a inicial vai ser a variação da energia cinética mais a variação da energia potencial. Assim, a variação da energia cinética é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. E nós vimos na aula anterior que a variação da variação da energia cinética é igual ao trabalho. Então, está aqui a variação da energia cinética é igual ao trabalho. E a variação da energia potencial vamos deixar guardada aqui. Só que se a energia mecânica do sistema se conserva, isso aqui tem que ser igual a zero. Ou seja, o trabalho é igual a menos a variação da energia potencial, exatamente como nós falamos antes. Vamos observar aqui um exemplo da energia potencial gravitacional, certo? Nós temos um objeto descendo aqui, caindo, em deslocamento X e Y. Mas nós só estamos interessados no Y. Vamos, então, calcular aqui a variação da energia potencial gravitacional nesse probleminha aqui, ok? Imagine que nós temos uma esfera e que ela sofre um deslocamento. Por exemplo, aquele nosso exemplo do tobogã. Inicialmente, ela está a uma altura H1. Então, em outro momento, a uma altura H2, chegando no final a uma altura H3. Qual é a variação da energia potencial, ou melhor, qual é a energia potencial em alguma posição, a uma certa altura H? A gente sabe que o trabalho da força peso é a força vezes o deslocamento, ou seja, MGH. Então, a variação da energia potencial é igual a energia potencial final menos a energia potencial inicial. A energia potencial final é aqui no solo, quando a esfera cai, e que nós vamos definir essa posição como sendo zero. É arbitrário. Eu poderia colocar a energia potencial gravitacional zero lá em cima, nessa posição aqui. Mas eu estou escolhendo que é no solo que a energia potencial gravitacional é igual a zero. Então, vai ficar zero menos a energia potencial inicial, que é em algum ponto qualquer, a uma altura H, que a gente quer saber. Só que pelo que nós vimos, a variação da energia potencial é menos o trabalho. Então, menos a energia potencial final é igual a menos o trabalho. Ou seja, a energia potencial inicial é igual a MGH. Então, dessa forma, nós definimos uma escala de energia para a energia potencial gravitacional. Certo? Se você variar a altura H, a energia potencial varia como MGH, que varia linearmente. Agora, vamos resolver esse problema aqui do ENEI. Uma das modalidades presentes nas Olimpíadas é o salto com vara. As etapas de um dos saltos de um atleta são representadas na figura. Então, nós temos aqui, o atleta corre com a vara, depois ele apoia a vara no chão, até que ele atinja uma certa altura, então ele cai no colchão. Desprezando as forças dissipativas, resistência do ar e atrito, para que o salto atinja a maior altura possível, ou seja, o máximo de energia seja conservado, é necessário que, letra A, a energia cinética, representada na etapa 1, seja totalmente convertida em energia potencial elástica, representada na etapa 4. Não, na etapa 4, o caba está caído no colchão. Não tem energia potencial elástica nenhuma aí. A energia cinética, letra B, a energia cinética, representada na etapa 2, seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional, representada na etapa 4. Não, primeiro que na etapa 4, de novo o caba está no chão. A energia potencial elástica vai ser zero, como a gente acabou de definir. Segundo, que na etapa 2, nós temos que a vara está se entortando, então tem energia potencial elástica. Letra C, a energia cinética, representada na etapa 1, seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional, representada na etapa 3. Essa daí, na etapa 1, você só tem energia cinética, a vara está reta, não está dobrada, e o atleta está no solo. Então, toda energia é cinética. Já no final, na etapa 3, o que acontece é que o atleta está parado no ar, a vara está completamente reta, não está dobrada, então toda energia nessa etapa é potencial gravitacional. Então, a resposta certa é a letra C. A letra D, a energia potencial gravitacional representada na etapa 2, errado, porque aí tem energia elástica e ele está no solo, a gravitacional é zero. Seja totalmente convertida em potencial elástica representada na 4, de novo a 4, o caba está caído no chão. E, por último, a letra E, a energia potencial gravitacional representada na etapa 1, que está errada, como nós falamos, ele está no solo, seja totalmente convertida em energia potencial elástica na etapa 3. Não, a etapa 3 é potencial gravitacional, certo? Bem, muito obrigado por ter assistido a essas aulas, bons estudos para vocês, não se esqueça de assinar o nosso canal e até a próxima aula.